...quadro, seu clique. Fotos e registros seus, pra todo mundo dar uma olhada. Vamos ver? O Danilo Ferreira, lá de Bahia, está sempre ligadinho na TV Tambaú. E tem foto com Fernandinha, com Praga, com Erli, com Amaga e também com Rubem Júnior. Esse é telespectador assíduo da nossa programação, viu? Tem que respeitar. A Agnes Eloá é filha do Alisson e da Yara, que moram no bairro do Roger. A pequena é o xodó desses papais corujas. E chegou a Elis Maria, para a alegria da vovó Isabel e também de toda a família. Essa lindeza é uma fofura e a gente deseja que ela traga ainda mais amor para os papais que tanto a desejaram. Você quer se ver aqui no Com Você? Quer ver suas fotos, seus momentos? Vou te mostrar, é muito fácil, tá? Você vai selecionar a imagem que você adora e vai mandar pra gente. Mas não esquece de dizer o seu nome, seu bairro, onde é que essa foto foi tirada, pra poder recontar a historinha, tá? Nós vamos amar te mostrar aqui no Com Você. E aí as fotos, 9, no nosso zap mesmo, 98893-3999, combinado? E agora, bora pro cinema? E aí as fotos, 10, no nosso zap mesmo. E aí as fotos, 11, no nosso zap mesmo. E aí as fotos, 11, no nosso zap mesmo. E aí as fotos, 11, no nosso zap mesmo.